Em mais uma sessão ordinária da Câmara, o presidente da casa, o vereador Agnaldo Navarro, comemorou a declaração do governador do estado de São Paulo, que em visita à cidade de Dobrada, afirmou que vai duplicar os 17 quilômetros da rodovia Brigadeiro Faria Lima. Para o vereador, a declaração traz mais forças aos representantes que lutam pela duplicação da via. Desde 2005 essa briga minha, com a concessionária, com o próprio governo, já estive na Secretaria de Transporte, com alguns deputados. Uma discussão levantada pelo vereador José Aparecido Ferreira dos Santos, o Cidumotos, pôs em questão as cobranças de impostos por parte do executivo aos contribuintes. Segundo o vereador, não há notificações que alertem os contribuintes sobre o atraso e envio da cobrança para o fórum. A população de Matão está reclamando que a prefeitura está mandando direto para o fórum. Então eu estou pedindo para fazer notificação antes de mandar para o fórum, porque a vez a pessoa manda para o fórum, as custas do fórum ficam mais caras do que a dívida que a pessoa está devendo. Então a prefeitura notificando, falando para o contribuinte antes do que está acontecendo, a pessoa vai lá e paga antes de ir para o fórum, para não ficar com aquela dívida de encargos jurídicos para depois ficar mais caro a dívida do que já é, que a pessoa está devendo. Representando o poder executivo, o vereador Aparecido do Carmo de Souza afirma em contrapartida que há uma notificação via correio que a cobrança referida está em atraso e que poderá ser enviada ao fórum. Entretanto, o vereador ressalva que é necessário a atenção do contribuinte ao pagamento. Ainda assim, o município quando faz a execução fiscal, ele dá ciência ao devedor. Quando o devedor procura o município e faz o parcelamento, ele toma ciência novamente. Ainda assim, normalmente o município tem dito para o contribuinte, tem mandado a correspondência para o contribuinte dizendo a ele, olha, você tem o prazo tal, x, y para efetuar o pagamento, caso contrário, será feita a execução fiscal. O que acontece, aí eu entendo a preocupação do vereador Cidu Mostra, meu companheiro, é porque às vezes a pessoa é ajuizada uma ação, as custas processuais ficam mais caras do que aquilo que efetivamente ele deve. E é extremamente complicado isso. Porém, não há como o município estabelecer uma forma de que efetivamente ele tome ciência permanentemente, ou seja, várias vezes. O município tem mandado sim a correspondência, agora não fica esperando que dá contra a ciência, ou seja, que o contribuinte venha assinar para registrar que ele tomou ciência. Em indicação, na noite de ontem, o vereador Francisco Oliveira de Paula pediu ao Executivo Municipal a elaboração de um projeto de lei que conceda à Guarda Municipal um adicional de risco de vida. O vereador explica mais sobre a indicação. Onde fica a segurança desses profissionais? Repito, trabalham muitos deles desarmados, não tem colete, não tem nenhum benefício. Para ver se o nosso prefeito, ele se sensibiliza no sentido de enviar para essa casa um projeto de lei, concedendo um abono que seja incorporado futuramente ao salário base dos profissionais da Guarda, de no mínimo 30%, para incentivá-los a trabalhar e continuar fazendo esse belíssimo trabalho que eles vêm fazendo. Já o vereador José Amarante pede em indicação uma solução para a falta de saneamento básico no bairro de Silvânia. Segundo o vereador, é necessário a implantação da rede de esgotos no local e a extinção das fossas negras existentes. A gente tem lá ainda nesse bairro urbano fossas negras, aquelas são altamente poluidoras. A gente contabilizou lá, tem um número de 25 fossas negras. O que nós estamos pedindo é a implantação da rede de esgoto, que todo o bairro de Silvânia seja ligado, interligado, numa rede de esgoto e que essa rede de esgoto passe por um tratamento também. Aí, num período razoável, tentar resolver essa situação que é altamente prejudicial para a questão da qualidade de vida dessas pessoas que lá residem. Vamos lá.